Os deputados dos partidos de esquerda se uniram ao Centrão para aprovar o relatório da CPI do BNDES, sem os nomes dos ex-presidentes Lula e Dilma. Para o comentarista Paulo Eduardo Martins, a manobra pode ajudar os dois momentaneamente, mas não tem poder para livrar os petistas das garra da justiça. A CPI do BNDES aprovou o relatório apresentado pelo deputado Altineu Cortes e é um relatório que exclui os nomes de Lula, que já está preso, e de Dilma, que deveria estar. Houve muita polêmica na sessão que esse relatório foi votado, porque muitos deputados, com razão, não queriam votar um relatório que excluía os dois chefes da quadrilha petista. Mas, como na Câmara é preciso ter votos para você impor a sua vontade, isso não foi possível. E o relatório, sem os nomes de Lula e Dilma, acabou sendo aprovado pela maioria dos deputados depois de um acordo entre a esquerda e também o Centrão. Se Lula e Dilma se livraram da CPI, eles certamente não se livrarão dos braços da justiça, pois há muita coisa ainda a ser desvendada e certamente eles serão enquadrados. Como um já foi, está preso em Curitiba, pode ser solto a qualquer momento, mas também outras ações em que ele é réu estão para ser julgadas e o presidente Lula vai puxar uma cadeia muito longa ainda. Assim como a ex-presidente Dilma, que mesmo sem CPI, vai acabar se encontrando com a espada da justiça. Paulo Eduardo Martins, Direto de Brasília.